Com seu computador desligado, conecte o cabo USB do Autolab em uma porta USB do seu computador. Em seguida, aperte o botão de Power do Autolab. O botão ficará laranja. Agora, ligue seu computador. Enquanto seu computador recorre seu software, vamos à montagem do equipamento. Inicialmente, você deve limpar seus eletrodos com água destilada e secá-las com papel. Posteriormente, verifique em quais saídas cada eletrodo irá. O eletrodo de trabalho vai na saída vermelha, o eletrodo de referência na saída azul, o contra-eletrodo na saída preta e o seu fio terra na saída verde. Com seus eletrodos conectados, monte o sistema como o da figura. É muito importante que seus eletrodos estejam em posição vertical, não encostem nos outros, não encostem nos metais do suporte e estejam com a superfície onde ocorre a reação dentro da solução. Em um becker com circunferência pequena, adicione 60 ml de ácido nítrico 0,1 molar. Posteriormente, coloque seus eletrodos neste becker de forma que eles não se encostem e não encostem no vidro. Feito isto, abra o seu software J-PASS. Clique em método, depois em voltametria cíclica e coloque as configurações como mostradas na tela. Feito isto, nomeie sua análise, clique em Start e aguarde o número de 10 scans para que a análise termine. Pronto, agora para a sua força ocorrida, vá na tela de Data Presentation, clique em File, Save Work Data e nomeie seu arquivo. Agora, toda vez que você abrir este arquivo, todos os parâmetros que você adicionar ao programa já estarão automaticamente preenchidos. Em voltametria, o eletróide de suporte é uma solução utilizada de modo a minimizar o efeito de migração de íons eletroativos causados pelo campo elétrico, a fim de reduzir ruídos e erros intrínsecos da sua análise. Neste experimento, utilizou-se 3 eletrólitos de suportes para analisar uma solução de hidroquinona. Inicialmente, preparou-se uma solução de nitrato de sódio 1 mol por litro, uma solução de tampão acetato 1 mol por litro e uma solução de tampão fosfato também 1 mol por litro. Com o sistema de voltametria já montado, adicionou-se ao Becker 2.400 microlitros de hidroquinona, 40 ml de eletróide de suporte e iniciou-se a corrida com os parâmetros já demonstrados no início do vídeo. Para cada eletróide de suporte, realizou-se uma corrida. Agora que você já sabe tudo de voltametria cíclica, vamos fazer um exercício? No voltamograma cíclico da figura abaixo, indique onde ocorre redução e onde ocorre oxidação. Defina os nomes de 2, 3 e 4, por que ocorre aumento da corrente em B, qual o nome das correntes em A e B? A resposta é bem simples. Em B ocorre o fenômeno de redução e em D o fenômeno de oxidação. O pico número 2 representa o pico catódico, o pico número 3 o vértice e o pico número 4 o pico anódico. Em B observamos um aumento ocorrente devido ao início de redução do seu analito. E por fim, em A, a corrente é capacitiva e em B, faradaica. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto